A CIDADE NO BRASIL O BTP 1 Aí galera, queria convidar você pra fazer uma manobrinha do BTP 1 com um giro a traca Boreste, em navio de 300 metros e eu queria ver... Eu queria convidar vocês pra fazer uma manobrinha com o BTP 1 com um giro Boreste de 11.5 por algum tempo Oito de calada, maré vazando, um navio de 300 metros. Esse é o cara fundamental para uma manobra ser bem executada, porque ele que foi a gente com segurança no navio. É isso aí, ele é bem treinado. Nosso amigo aqui vai fazer o segundo navio. No comboio são dois. Quem vai fazer o segundo? O ladrões aí vem com a manobra para o Sabor. O navio não é muito grande, 180 metros, grandeleiro. Carregado aí, ele está com veia-carga, 9 metros de calada. Nossa criança chegando lá. E aí 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 Vamos lá. É muito fácil, se as pessoas olham assim, eu tenho que ir lá, eu não vou ficar assim. Vamos lá. Vamos lá. Você é um piloto perfeito. Para mim, como eu vi a situação, é uma situação muito quente, mas você está muito bem e muito calmo em todos os aspectos. Esse é o chefe de máquinas. O comandante está lá dentro. Ele que controla a máquina, ele que controla tudo e ele que faz a manobra. Uma manobra bem apurada, bem técnica, porque aqui a profundidade e a distância tem que ser bem encostadinho. Mas foi tudo perfeito, tudo maravilhoso. E aí, o que você está fazendo? Sim, o que você está muito bem e muito bem. Então, muito satisfeita, senhor. Sim, muito satisfeita. Você está feliz, Capitão? Eu estou muito feliz, eu estou muito feliz. O que você está muito feliz e só o que você está fazendo isso. Obrigado, Capitão. Obrigado, Capitão. Obrigado. 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 Obrigado, Capitão. Obrigado. Eu amo saber essas coisas aqui. Olha a equipe, cara. O vocadores foram fantásticos, entendeu? Vai dar tudo certo, a equipe tem que funcionar redondo. Eu amo a minha profissão. Isso aí. Vamos fazer o raiz, vamos fazer o raiz Vamos fazer o raiz